Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês, ou a nossa Bíblia, a Bíblia é uma só, no capítulo 4, capítulo 4 do livro do Apocalipse, que é um livro que nós estamos de fato estudando. Não que a gente não vá recorrer a outros textos, inclusive lá no capítulo 5 aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, se eu estou misturando as estações, mas eu acho que é o capítulo 5. Isso, é o capítulo 6. A gente vai pegar o capítulo 24 de Mateus e vamos estudar paralelamente, porque a gente vai ver que é promessa e cumprimento na profecia. Mas aqui a gente vai se ater nesses dois capítulos aqui, versículo por versículo, vamos ver se a gente consegue, tá? Mas Joselma, bem-vinda, amada. Bem-vinda e também, chegou bem no comecinho, fica à vontade, tá? Inclusive, irmãs, fique à vontade para interromper a qualquer momento. Outra varoa de Deus aqui, ó, chegando. Então as irmãs estão em peso, né? Eliana, vocês fiquem à vontade, tá? À medida que eu for falando, havendo dúvidas, querendo acrescentar mais alguma informação, então vocês participem, aí abram o microfone, falem, dá um sinalzinho para a gente autorizar aqui e vocês participam da aula, tá bom? Para a gente tornar a aula mais dinâmica aqui, tá bom, amadas? Vamos lá, capítulo 4 do livro do Apocalipse, nós vamos então lê-lo. Mas antes que a gente leia, eu quero só pegar o verso 19 do capítulo 1. Só fazer uma retrospecção lá, só para esse versículo, para a gente introduzir aqui o que a gente vai ler, tá? Então lá no capítulo 1... Tá bom! Opa, o que aconteceu? Tá cheio! Calma aí, que tem alguém com o microfone aberto aí. Deixa eu ver quem é aqui. Estão com o microfone aberto aí. Deixa eu ver quem... Não, tô vendo... Ah, tá. Já identifiquei aqui. Tá tudo certo agora. Vamos lá. O capítulo 1 do verso 19, o que eu quero pegar é essa expressão aqui, ó. Escreve as coisas que tens visto, né? Ou seja, foi falado para João. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas, hão de acontecer. Então olha só, as coisas que você viu, João, você viu. As coisas que são e as que hão de acontecer. Então eu coloquei aqui, ó, para a gente observar as coisas que são. Quais são as coisas que são? Aliás, desculpa, antes, né? As coisas que ele viu, que João viu, refere-se ao cenário histórico, ao passado e ao cenário histórico, tá? Então coisas que você viu, refere-se ao passado, para ele escrever também. As coisas do presente, né? As que são, que ele relatou as sete igrejas lá, o cenário histórico presente, tá? E as coisas que hão de acontecer, né? O futuro, tá? Que a gente vai estudar, inclusive, agora. Então esse capítulo 4 é justamente o que Deus mostrou para João, aquilo que ia acontecer. Então é futuro. Como nós estamos seguindo essa linha escatológica, essa linha teológica de interpretação futurista, não sei se vocês lembram, mas lá na primeira aula eu falei que tem escolas de interpretação diferente, né? Preterista, a histórica, a futurista, a eclética e tudo mais. Então nós estamos seguindo essa linha futurista. Eu não estou dizendo que outra linha seja equivocada, seja totalmente errada, tá? Mas essa aqui que nós adotamos, então nós vamos seguir nela, né? Se vocês quiserem saber mais de outras linhas, aí é preciso pesquisar, é preciso ler alguns outros livros, né? Que vão nessa linha. Quando eu disse, não é errado. Quando se fala de escatologia, é assim, o leque é muito grande. Então a gente vai falar, por exemplo, do milenismo, né? Tem uns que falam do amilenismo, ou seja, que não é literal. Então assim, há muitas posições, ou melhor, não há muitas posições. Nós temos duas, ou no máximo três posições, que elas são aceitas como possíveis, né? Então assim, eu como professor, eu preciso ser honesto pra falar, olha, embora eu esteja adotando essa, não quer dizer que essa aqui é a única. Há outras possibilidades. Talvez essa me convença mais, é por isso que eu estou compartilhando com vocês. Mas eu não estou dizendo que se houver uma opinião diferente do que eu estou posicionando aqui, que é pra vocês desconsiderarem, cuidado que é heresia. Pode ser que sim, pode ser que não. Cada ponto precisa ser avaliado. Nós precisamos sempre procurar no texto sagrado o argumento que está sendo apresentado se ele tem base, tá certo, Amado? Então nunca a gente deve estudar a Bíblia a partir das lentes das tradições denominacionais, das lentes das pessoas que abordam. E sempre devemos procurar se o que elas estão, eu no caso aqui, que estou passando pra vocês, se o que eu estou falando tem uma razoabilidade bíblica, tem uma coerência bíblica, a gente não consegue explicar os pormenores, tem alguns pontos de fato que eles são pontos cegos, área cinzenta, nebulosa, a gente não consegue, a gente que estuda teologia não tem resposta pra tudo. Inclusive no livro de Apocalipse, capítulo 10, a gente vai ver que houve revelações para João que ele não escreveu, só ele teve o privilégio de saber lá. A gente vai ver essa parte aí, lá no capítulo 10, né? Então de fato tem algumas coisas que não estão nos pormenores, né, aqui na revelação do Apocalipse, tá? Mas vamos lá. Então dada aí essa fala, o capítulo 4 efetivamente é o que vai começar a relatar sobre o futuro, ou seja, aquilo que não aconteceu ainda. Então a visão futurista vai entender que até o capítulo 3 de Apocalipse foi um período histórico, ou é um período histórico que corresponde à era da igreja, por assim dizer, tá? É o período da igreja, por assim dizer, então até o capítulo 3, né? Ou seja, a história que nós ainda estamos vivendo. A partir do capítulo 4, aí considera que isso são eventos futuros após o arrebatamento da igreja, tá bom? Então vamos lá, olha como começa o capítulo 4, o versículo 1. Depois destas coisas, então depois do quê? Daquilo que aconteceu até a era da igreja, até o capítulo 3, né? Então depois destas coisas, equivale a dizer depois da era da igreja, tá? Depois destas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e é a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, mostratei as coisas que depois destas hão de acontecer, ou devem, melhor, devem acontecer. Esse termo deve, é porque houve de fato profecias, né? As escrituras, Jesus, os apóstolos e os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram a respeito do futuro. Então essas profecias vão ter o seu cumprimento, elas devem acontecer. E outro termo aqui que eu quero destacar é uma porta aberta, né? Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 2 e o capítulo 3, a gente vai ver que há duas portas lá, né? Aliás, é só no capítulo 3, né? Que é a igreja de Filadélfia e depois a de Laodiceia. Na igreja de Filadélfia foi aberta uma porta, que é a porta da evangelização. Nós estudamos, então, que essa igreja de Filadélfia corresponde ao período da igreja missionária, né? Essa igreja que corresponde ao período de 1750 até a nossa era, ou até o final dos tempos, né? Essa igreja, essa característica da igreja de alcançar o mundo, de investir em evangelização, enfim, que é o que nós estamos vendo, né? Em algumas igrejas que entenderam o seu papel na história de levar o evangelho a toda criatura e a todo mundo. Porque esse evangelho, ele precisa ser pregado, né? A todas as nações e então virá o fim. Tá certo, amado? E aí a gente vê na igreja de Laodiceia, ainda no capítulo 3, uma porta que é a porta do coração, onde Jesus está batendo, né? Pra que Jesus entre, entrando nessa porta ou nesse povo que de alguma maneira está se reunindo, né? Que deveria ser em nome de Jesus e para a glória de Jesus, mas estão se reunindo por outros motivos e Jesus está fora, ele está batendo, então essa porta do coração. E aqui uma terceira porta, que é a porta do céu, né? Abriu-se uma porta do céu. Alguns entendem, inclusive, amados, que aqui há um simbolismo que é justamente João representa a igreja, né? Alguns entendem que João representa a igreja e essa porta no céu representa de fato essa chamada de Deus, né? A respeito da igreja, o arrebatamento da igreja, tá certo? Que é no início, quando a igreja é arrebatada, que inicia a grande tribulação. Então alguns entendem que pode haver essa relação. Não estou afirmando, mas estou dizendo que pode haver essa relação. Mas vamos lá. A continuação aqui no verso 2. E logo fui arrebatado em espírito. Então é interessante que lá no capítulo 1, né? Verso 10 e diante, o João, ele foi arrebatado em espírito, ou seja, o seu sentido. Não é que o seu corpo, literalmente, foi levado ao céu, tá? E a gente vê isso, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12, onde o apóstolo Paulo também teve essa experiência de ser arrebatado, né? Ou seja, a sua consciência. Deus é poderoso e ele pode fazer isso, né? Ele pode levar uma pessoa ao céu ou essa realidade eterna, né? E depois ela tornar a sua vida aqui. Ou seja, essa consciência, tá certo? Arrebatamento em espírito, ou de espírito, quer dizer isso. Que a sua consciência foi levada por Deus, e só Deus pode fazer isso, né? Foi levada por Deus a essa realidade celestial, a semelhança, como nós falamos, do próprio apóstolo Paulo, que também teve essa experiência. Isso não é comum, fato. E hoje, muitas vezes, a gente vê alguns irmãos supostamente dizendo que foram arrebatados. Agora, o interessante é, nesses exemplos da Bíblia, nos arrebatamentos, eles tiveram algo a falar após o arrebatamento, né? Que a pessoa que caiu lá no chão, no culto poderoso, disse que foi arrebatada, e quando volta, não tem nada a compartilhar com a igreja? Ué, que finalidade, então, teve essa suposta experiência com o Espírito Santo, né? Mas só aqui, saindo um pouquinho aqui da questão, mas só pra gente comparar essa experiência de hoje, ver aqui que talvez não seja semelhante a essas aqui. Mas, enfim. Fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, ele começa a ver agora Deus sentado no trono, tá? E isso representa Deus sendo o governante, o soberano, o rei da terra, né? Do universo. Deus está, de fato, governando a humanidade. O livro do Apocalipse, como eu disse em outra ocasião, alguns irmãos ficam meio assim, com medo e tal. O livro de Apocalipse não nos deve trazer medo, receio. Pelo contrário, o livro de Apocalipse, para nós, discípulos de Cristo, deve nos trazer esperança, segurança, deve nos trazer consolo, porque nós servimos um Deus que está no controle do final da história humana. Deus está conduzindo tudo isso, amados. Deus tem um final, né? Entre aspas, né? Feliz, por assim dizer. Aliás, tira as aspas, tem um final feliz, um final triunfante para aqueles que confiam nele e entregam a sua vida a ele por meio de Jesus Cristo. Então, o Apocalipse, para nós, cristãos, é um consolo, é uma esperança, é um fortalecimento. Em tempos que nós vivemos em dificuldades, o livro de Apocalipse nos mostra, nos fala, nos mostra, nos ensina que o nosso Deus, ele está acima de toda circunstância diversa. Ele está para além do poderio humano e ele conduz a história, né? Inclusive, a história já está aqui decretada, determinada, já está por Deus definida como sendo a vitória do seu Cristo sobre todos os inimigos, amados, da igreja. Olha que coisa interessante. Então, isso aqui deveria fazer com que a gente falasse glória a Deus. Mas aí, acho que estão com o microfone fechado, por isso que não falaram glória a Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Verso de número 3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Olha que coisa interessante a imagem, né? Então, a gente começa aqui vendo os simbolismos, as representações. Jaspe simboliza a santidade de Deus. Aliás, o jaspe e a sardônica, lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha um peitoral que tinha 12 pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel. E a primeira pedra era justamente a jaspe e a última era a sardônica. Então, olha só, isso aqui não é à toa, né, que está aqui posto esses símbolos. Então, a primeira era a sardônica... Desculpa, a primeira jaspe e a última sardônica, dessas 12 aqui. Talvez, nos mostrando que quem está sentado no trono aqui é justamente o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós. E a jaspe, ela era opaca e transparente. Simboliza, então, a santidade de Deus, né, a pureza de Deus. E a sardônica é símbolo de retidão, de justiça, tá? Então, quem está sentado no trono é justo. E ela é vermelha, avermelhada, né? Também pode representar a questão do sangue desse justo que foi derramado para salvar a nossa vida, né? Então, só pra gente entender. O arco celeste é o arco-íris, tá, Marcos? O arco celeste aqui é o arco-íris. E esse arco-íris a gente precisa entender que foi uma aliança de Deus lá com Noé, né, depois do dilúvio, que ele nunca mais destruiria a terra pela água. Então, a gente vê aqui que vai ser por outro meio. Mas a questão é a esperança da aliança. A esperança que o Apocalipse vem nos mostrando aqui, né, que esse Deus é um Deus de aliança, é um Deus de pacto, é um Deus de promessa, é um Deus que, de fato, empenhou a sua palavra e vai cumpri-la, independente dos homens, independente das circunstâncias. Deus empenhou a sua palavra e ele disse, eu juro por mim mesmo, né? Como Deus não tinha ninguém maior pra jurar, ele disse, eu juro por mim mesmo. A gente sempre jurava por um maior, né? Eu lembro quando eu era menino, então quando a gente queria fazer com que a pessoa acreditasse em nós, a gente jurava pela nossa mãe, que era a coisa mais preciosa que a gente tinha, né? E quando queria que eu acreditasse mesmo, eu juro pela minha mãe morta. Então, eu sei que alguns mataram a mãe aí muitas vezes, mas a gente tinha esse recurso, né? Brincadeira da parte, amada. Vamos lá, verso 4. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos, e via assentado sobre os tronos vinte e quatro anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Esses vinte e quatro tronos, tá? Representam, aliás, os vinte e quatro anciãos representam doze, né? Que representam as doze tribos de Israel, e os outros doze representam os doze apóstolos, ambos representando o povo de Deus na sua totalidade, Antigo Testamento e Novo Testamento. Estão em tronos também, porque o próprio Jesus disse que nós governaríamos com ele, né? Então, olha que coisa interessante, como esse cenário já mostra toda essa realidade. Então, esses anciãos, eles vão aparecer depois, em outras ocasiões aqui, capítulo 4 também, capítulo 5, mas eles representam a totalidade do povo de Deus, que governam com o seu Cristo, tá certo? Verso 5. E do trono saiam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia sete lâmpadas de fogo, as quais são sete Espíritos de Deus. Aqui está explicado. Essas sete lâmpadas de fogo, ou seja, que representam aí, é possível que os sete Espíritos de Deus aqui, não é, lembra que a gente falou já no capítulo 1, se não me falo de memória, é no capítulo 1 mesmo, né? Que mostra lá os sete Espíritos de Deus, os sete candelados, as sete estrelas. Então, eu expliquei lá, que os sete Espíritos de Deus não é que são sete Espíritos, mas são sete expressões, manifestações, virtudes. E eu dei o exemplo de Isaías, capítulo 11, verso 1, verso 2, que vai falar do Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Ali tem sete virtudes, por assim dizer, ou qualidades que representam, então, as sete virtudes do Espírito Santo de Deus, que são representadas por essas lâmpadas de fogo, mas explica aqui, são os sete Espíritos de Deus, tá? Ou as sete manifestações do Espírito de Deus. Verso 6, E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. Então, mais duas... Olha como é cheio de símbolos, cheio de figuras, né? Então, se a gente não entender, a gente não vai compreendendo aqui o que isso significa. Então, vamos lá por partes. Mar de vidro, a gente vai ver, em outras partes também, aqui em Apocalipse aparece, representando nações ou povos, tá? Então, o Apocalipse, ele traz o mar em duas situações. Quando representa o povo de Deus, esse mar de vidro, de cristal, ó, estático, parado, né? Quando representa as nações agitadas, as nações em rebeldia contra Deus, fala de mar agitado. Então, mar agitado representa as nações, eu já estou adiantando aqui que mais pra frente a gente vai ver essas expressões, né? Um mar agitado. Então, isso representa as nações em rebelião, as nações desobedientes, as nações contra o Cristo. Agora, o mar de vidro é esse povo de Deus aqui, representado e está diante do trono, né? E aparece também aqui, quatro animais cheios de olhos por detrás, né? Ou por diante, na frente e por detrás. Esses quatro animais cheios de olhos, Bom, os olhos a gente já percebeu, a gente já aprendeu também, que representam o conhecimento, né? Então, olhos representam o conhecimento. Então, esses seres celestiais, eles são dotados de conhecimento. Na descrição do verso 7, em diante aqui, a gente percebe que é uma semelhança muito grande com Ezequiel, capítulo 1, e o capítulo 10 de Ezequiel, onde lá aparece também um ser vivente, que é chamado de querubim, querubim, não? Então, é um anjo, né? E ele tem aí essa aparência de quatro rostos, né? De homem, de novilho, né? De boi, de leão e de águia voando, tá certo? A águia voando, a águia parada não. Então, está exatamente isso aí, tanto lá quanto aqui. E são representações, porque assim, ah, então, no céu de fato, a gente vai ver o anjo querubim com essa aparência? Não, necessariamente não. E até acredito que não, porque aqui são símbolos, né? Eles são representativos. Deus está comunicando uma mensagem, uma verdade, e usa essas figuras porque nós as conhecemos e sabemos o que elas significam. Então, por exemplo, esses quatro rostos, eles têm seus significados. Um leão, né? Representa de fato o governo, o rei, porque entre os animais, o leão, ele é reconhecido e conhecido, né? E tido de fato como sendo esse que tem essa autoridade, é o rei mesmo, né? O homem, o rosto de homem, a humanidade, ou o conhecimento humano, a águia voando, aquela ave que é a rainha dos céus, o boi como sendo aquele que foi sacrificado. Então, ele tem os seus ensinos. Alguns comparam esses quatro rostos até os quatro evangelhos, né? Que tem, que apresenta Jesus nesses aspectos, como um rei, como um servo, né? Que se entregou, representando o dovilho. Águia voando, que é aquele que veio do céu, que é João apresenta, né? Jesus como o próprio Deus e tal. O homem, né? O evangelho de Lucas, que fala do homem perfeito, a sabedoria de Deus, né? Então, Jesus apresentado aos gregos lá como sendo esse homem perfeito. Enfim, essas representações, a gente percebe que tem coerência em toda a Bíblia, né? Mas vamos lá. Então, é visto por João, então, esse aqui é o cenário, tá? O cenário que Deus mostra pra ele, como eu disse, é visão, mas isso aqui é uma realidade. Então, o que João está vendo não é uma alucinação, não é uma imaginação. Deus está mostrando aquilo que existe, que é a realidade das coisas, está mostrando a eternidade como de fato ela é. Quer dizer, de fato, assim, né? Aquilo está acontecendo mesmo, tá? Vamos lá, verso de número 7. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezeu, e tinha o terceiro animal rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham cada um respectivas seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é, e o que há de vir, né? Então, olha só, o que era, o que reina, o que reinava e o que reinará. Pode ser entendido assim também, o que é, o que era e o que há de vir. Interessante, são quatro animais viventes. Pode ser, que seja, como eu disse, a representação dos querubins que aparecem em Ezequiel com esses mesmos aspectos, ou não, né? Ou pode ser seres celestiais ou seres viventes que necessariamente não sejam seres angélicos, que não sejam anjos de fato. Então, a gente não sabe ao certo, amados. A gente só está aqui tentando entender essa realidade, mas a questão é, e o principal que a gente precisa entender, porque tem essa questão. Às vezes, a gente fica buscando alguns detalhes, mas o que importa do texto é um todo, é a principal mensagem. Nem sempre o detalhe é o mais importante, o tentar buscar o detalhe, porque às vezes, como eu disse, nem tudo está detalhado, nem tudo a gente consegue de fato estar absorvendo, né? Essa comunicação. Mas a gente precisa entender um todo. A questão é, o ambiente é de adoração. Quem está no trono é digno de ser adorado, né? Então, todo o povo de Deus está adorando a esse rei. Os seres celestiais o adoram. Essa expressão de dia e de noite é só para nós entendermos, que é ininterruptamente, porque na eternidade, a gente vai ver lá no finalzinho de Apocalipse, não existe dia e nem existe noite. O que é a eternidade? A eternidade é um tempo sem fim, é um dia que nunca se acaba, né? Lá no final, como eu disse aqui, capítulo 21, 22, não me falha a memória, de Apocalipse, tá? Vai falar que não tem sol, sol lá não tem, não existe, simplesmente. Quem é que ilumina tudo aquilo lá? Quem é a lâmpada de Deus? É o Cordeiro de Deus, é o próprio Jesus com a sua glória. Então, o sol, coitado do sol, é um astro de quinta categoria, né? Comparado com a glória de Cristo, né? Lembra quando Jesus foi crucificado? Lá no meio-dia, que é o sol mais forte, quando ele estava crucificado lá e o sol se escureceu, né? Alguns dizem, olha, tá vendo? Até esse sol aí se envergonhou naquilo que estavam fazendo, né? Com Jesus lá crucificando e ali ficou tudo escuro, enfim, mas só pra voltar aqui, pra gente entender que essa expressão de dia e de noite é porque nós entendemos que é sem cessar, tá? Não que lá haverá dia nem noite, o próprio Apocalipse diz que não. Mas vamos lá, verso 9, quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então a gente vê aqui, olha, esses que representam o povo de Deus na sua totalidade saem dos seus tronos, pegam as suas coroas e lançam diante aqui do próprio Deus, amados, da trindade aqui, tá? Não é... Ah, porque assim, no céu, como que a gente vai ver esse trem aí? O Pai assentado no trono, Jesus é direito e o Espírito Santo é esquerda? Não, amados, isso também é só representativo, né? Eu acredito que nós veremos um só, porque eles são um só, como Deus, embora seja manifesto em três pessoas distintas. Eu sei que isso é complexo, né? Mas quando a gente vai estudando na teologia, essa dinâmica da trindade, a gente tem um termo técnico que diz assim, a pericorese. pericorese quer dizer a dança da trindade, né? Esse balé divino, o conceito é que na eternidade, eles sempre existiram, né? E eles estavam ali no estado de festa, de perfeição. Então o termo é esse pericorese, né? Onde... Porque uma ciranda, sabe a ciranda? Ciranda, né? A gente vai rodando assim, e ora você vê um, ora você vê outro, ora você vê outro. Então quando olha-se para Deus, vê-se a trindade. É que ora um se manifesta, o pai mantive o testamento de uma maneira mais explícita, o filho no novo testamento ali, né? Quando ele esteve de fato seus 33 anos e meio, e o Espírito Santo após a ascensão de Jesus e a vinda dele aqui. Então historicamente a gente vê essas manifestações de cada uma das pessoas de Deus, tá? Não são da pessoa de deuses, né? É Deus em três. É complicado, vamos deixar isso para lá porque é outra matéria, é outra conversa, mas só para a gente entender. Eles estão adorando a Deus, né? A trindade, nós adoramos a trindade. E aí eles adoram por qual motivo? O verso de número 11 diz qual é o motivo. Porque Deus é criador. Por ser criador, ele tem o direito de ser adorado, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. então aqui a gente percebe a eternidade adorando ao Criador. o capítulo 5 segue, então, essa visão de João. Agora aqui a gente vê algum aspecto mais específico da missão da trindade. Olha que coisa interessante. Eu dividi aqui, se vocês quiserem anotar aí, para ser mais didático aqui, a nossa abordagem, eu dividi esse capítulo aqui, 5, até o verso 13 aqui da seguinte forma, do verso 1 ao 4 eu dividi como a missão de Deus. A gente vai ler, a gente vai perceber isso, só para vocês anotarem. Verso 1 ao 4, a missão de Deus. Verso 5 ao 11, a missão do Filho. E os versos 12 e 13, a missão do Espírito Santo por meio da igreja. Olha que coisa interessante. Então, essa divisão aqui a gente vai ler e a gente vai espero que a gente perceba isso, tá? Então, repetindo, verso 1 ao 4, mostra a missão de Deus em relação à humanidade. Verso 5 ao 11, a missão do Filho em relação à humanidade. E os versos 12 ao 13, a missão da igreja. Tá certo? Então, vamos lá. Capítulo 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Eu não sei se eu enviei para vocês, se eu não enviei, eu vou enviar lá no grupo lá para vocês terem a noção mais ou menos do que João viu, tá? Ele viu lá um pergaminho com sete selos, né? Se eu não enviei, eu vou enviar ainda hoje aqui, se eu lembrar, tá? Mas só para vocês entenderem. O pergaminho é um livro, né? Que as pessoas... é como hoje fosse uma carta. Nem carta, a gente não usa mais, né, mas... É o e-mail, né, hoje. Mas só para entender, né? Era a comunicação que se tinha, tá? E ali tinha selos, né? E ali você tinha sete selos, ou seja, você tinha muita mensagem. E a gente já vai perceber aqui que a abertura dos selos... Lembra que a gente falou? Sete selos, sete trombetas, sete taças. E a gente vai entender o que é isso. Já vou começando a falar para vocês aqui, né, que esses sete selos que vai começar no capítulo 6 são os anúncios, tá? Mas calma que a gente lá detalha. Só para ver aqui. Porque como apareceu já no verso 1, né, um livro selado por dentro e por fora, selado com sete selos. Então havia muita mensagem nisso que estava no domínio, no direito daquele que estava sentado no trono, tá? Verso 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então olha só. Ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra. Ninguém tinha dignidade suficiente para abrir esses selos, ou seja, para saber, para ter o domínio da história humana. Porque os selos aqui, como a gente já adiantou, é o anúncio daquilo que vai acontecer até o final dos tempos. Quem poderia saber isso? Lembra quando perguntaram para Jesus, Senhor, e a tua vinda quando vai ser? Jesus responde, nem o filho, nem os anjos, só o pai sabe disso, né? E a pergunta é, mas calma aí, Jesus não sabe hoje? Não, hoje sabe. Ele estava falando numa condição diferente que ele estava, que era uma condição humana, né? Então olha que coisa interessante. Ele disse, não diz respeito a você saber os tempos e as estações. Isso pertence somente ao pai. Mas é claro que Jesus aqui, nesse estado glorificado, que ele retoma a sua posição como Deus glorificado, porque ele foi humilhado na sua descida terra, ele se esvazia da sua glória, como diz lá em Filipenses, capítulo de número 2, né? Versos 6 ao 10, ali, 6 ao 11, enfim, que vai dizer que ele se esvazia, Ele se aniquila, a palavra lá é quenosis, né? O esvaziamento da pessoa de Deus, né? Que é o filho e se torna semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo servo, né? Se humilhou até a morte, morte de cruz, enfim, o que está escrito lá. Então, nessa condição humana, ele de fato não sabia porque ele se esvazia dos atributos dele, de Deus, deixa de usar onisciência, onipotência, onipresença, e tudo que Jesus faz é por causa da capacitação do Espírito Santo sobre sua vida. E a gente vai ver que ele só exerce o seu ministério efetivamente após o batismo lá, que João Batista, né? O batiza, e o Espírito Santo vem naquela visão como uma forma cópura de uma pomba e ali ele é ungido. Em seguida que ele sai ali do batismo, ele entra na sinagoga, pega o rolo do livro lá que é dado para ele ler e ele lê exatamente Isaías capítulo 61, que o Espírito Senhor de Jeová estava sobre ele, está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas mãos, restaurar os pontos de coração, da vista o cego e tudo mais. E ele diz, hoje está se cumprindo diante dos vossos olhos essa palavra. Então a gente percebe que tudo que Jesus fez na condição humana foi na dependência do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo. Mas aqui é outra história, aqui ele está glorificado, ele está de volta ao céu. Então Jesus, ele sabe. Mas quem era digno? No céu? Ninguém. Anjos, arcanjos, querubins, seres viventes, ninguém. Na terra, os que estavam lá na época de João ou daqueles que já viveram? Ninguém. Poeta, líder, ninguém. E nem debaixo da terra, aqueles que já tinham morrido na importância. A gente está falando aqui em toda a história humana, mas a gente está percebendo que aqui está falando do final dos tempos. Então todos aqueles que ainda poderão viver, surgir como pessoas importantes na história, nenhum deles é digno. E acontece que, por causa dessa fala, João começa a chorar muitíssimo. Vamos lá. Como eu estava dizendo, o verso 4 aqui, pelo fato então desse anjo ou desse anjo trazer essa notícia, o João começa a chorar muito. Ele diz assim, eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Porque de fato, esse livro representa toda a revelação e tudo aquilo que vai acontecer na história humana no final dos tempos. Verso 5, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Então olha que notícia boa, João chorando muito ali, angustiado, um ancião fala, não chora não, aqui está o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus sete selos. Agora é interessante que na eternidade, Jesus, ele é visto aqui como o leão da tribo de Judá, como o rei. Mas no verso 6, quando João olha e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havido sido morto ou com as marcas de ter sido imolado, as marcas do sacrifício. Ele tinha sete pontas e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Olha que coisa interessante, começa de novo aqui simbolismos, leão, cordeiro, sete pontas, sete olhos. Então, o leão, isso para nós é muito claro que representa Jesus, porque é esse que governa, é o rei. O cordeiro, agora é interessante, por que na ótica de uns, Jesus é o leão e na ótica de outro é o cordeiro? Na eternidade, Jesus é visto como de fato aqui nessa ocasião como o leão, soberano, governante, o rei. Quando João olha, vê o cordeiro, porque em relação a João, ele era o cordeiro que foi sacrificado em seu lugar, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E que coisa interessante, João viu Jesus com as marcas da crucificação, amados. É possível que na eternidade Jesus, ele continue com as marcas da ressurreição, da crucificação, melhor dizendo. Porque quando ele é crucificado, é morto e ressuscita, depois de ressuscitado, ele aparece lá para os discípulos com as marcas. Não foi isso que o Tomé disse, eu tenho que ver as marcas, eu quero ver o furo lá, eu tenho que pôr o dedo no furo para ver se de fato ele ressuscitou. Só assim eu creio. Aí Jesus se apresenta e diz aqui, então pô, Tomé, olha aqui as marcas na mão, sou eu mesmo. Agora, interessante é isso, Jesus é visto como o governante, mas também como aquele que se sacrifica. E aí na continuidade aqui ele tem sete pontas, sete chifres, e os chifres em toda a Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, e aqui no livro de Apocalipse não é diferente, representa o poder. Lembra que no Antigo Testamento os profetas iam ungir os reis, os sacerdotes, e até os próprios profetas, eles eram ungidos com o chifre de carneiro, com o azeite, então o chifre representa o poder, o poder do Espírito Santo. Então a gente vê aqui em Jesus, sete, número sete, aquilo que é pleno, aquilo que é completo, então o poder completo, o poder pleno está em Cristo. Sete olhos, a gente já viu, sete olhos são os sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Verso de número sete, e veio e tomou o livro da destra do que estava aceitado no trono, e havendo tomado o livro, os quatro animais, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles arpas e taças, ou salvas, de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Então olha a outra representação aqui, o incenso representa as orações dos santos. Veja só. E todos esses seres viventes, à semelhança do capítulo 4, fazem a mesma coisa, vão adorar. Olha que ambiente de adoração ininterrupta que há na eternidade, amados, porque lá está o próprio Deus, na sua glória plena, e os que estão ali, os anjos, ou outros seres celestiais que possivelmente pode haver no céu, todos eles estão em constante adoração, porque estar diante de Deus e não adorá-lo não é possível, na verdade, nessa glória manifesta. E aí a gente vê aqui que Jesus pega, ele é digno, ele pega, e aí começa aqui no verso 9. Percebam aqui, que aqui é a missão do filho, lembra que nós falamos, verso 1 ao 4, a missão do pai, verso 5 ao 11, a missão do filho, que é esse que resgatou a humanidade e tudo mais. Verso 9, cantar um novo cântico, dizendo, digno és de tomar um livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, com teu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais. Então percebam, que tem anjos e tem animais, que são conhecidos como seres viventes. Eu não estou dizendo que a Bíblia diz que haverá lá o cachorrinho, os pets, os pets amados dos irmãos, que haverá lá uma girafa, um papagaio, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que o texto bíblico diz que há seres angelicais e parece que tem outros seres lá, que são chamados de seres viventes, aqui de animais. Mas não quer dizer necessariamente que são esses animais que nós temos aqui na Terra, só para a gente pontuar. Mas vamos lá. E dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então uma multidão incontável na eternidade adorando aqui ao Cordeiro, a Jesus. Lembra que no capítulo 4 Deus estava sendo adorado, a trindade estava sendo adorada por ser criador? Aqui eles são adorados na pessoa do Cordeiro, de Jesus, por ser resgatador. Dois motivos suficientes para nós, discípulos e discípulas de Cristo, adorar a Deus sem cessar, ininterruptamente, o resto da nossa vida. Dois motivos suficientes, porque ele é criador, então ele é digno de adoração, o único digno de adoração, ele tem direito de ser adorado e ele é nosso resgatador. Então ele cria, ele mantém e ele resgata a sua criação. Só isso, amados, quer dizer, não é só, né? Mas por esses motivos nós já somos impelidos, estimulados, levados a adorar a Deus. Nós não precisamos de mais nenhum motivo para adorarmos o Cordeiro, para louvarmos, para entregarmos cânticos de ações de graça, de louvor, atribuirmos a Deus a exaltação que lhe é digna. Não precisamos que ele nos socorra, que ele nos abençoe em nenhuma questão material, que ele nos livre de coisa nenhuma, que ele responda as nossas orações, que ele fale através de profecia. Nós não precisamos de mais nada dessas coisas. Só o fato de entendermos que ele é Deus, criador, e que ele é o nosso salvador, e isso já deve gerar em nós uma disposição de adorá-lo, de louvá-lo, porque ele é digno de adoração, e receber honra, louvor, ações de graça, domínio, ciência, pelo século do século, porque tu criaste todas as coisas e porque tu compraste com o teu sangue para Deus, homens de todo o povo, tribo, língua e nação. E a igreja diz amém. Pode abrir o microfone e dizer amém. Vamos lá, amados, aqui. Olha, o verso 11 e 12, vou falar agora da missão da igreja, né? E olhei, isso, desculpa, 12 ou 13, tá? E com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há. Dizer, ao que está sentado sobre o trono, ao cordeiro, seja dada ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todos sempre. A missão da igreja, adorar a Deus, adorar a eternidade, a missão de toda a criação, que aqui é exemplificado, fauna, flora. Quando a gente lê o Salmo 148, depois vocês anotem e depois confiram lá. Acho que é o 148 ou é o 149. Deixa eu conferir rapidinho, para dar a referência certinho para vocês. Mas se não for um, é outro. Com certeza. Se não for o 148, é o 149. Aqui, nesse Salmo, é o 148 mesmo. O Salmo 148 vai nos convidar a adorar a Deus, aliás, não nos convidar, tudo o que foi criado por Deus é convidado a adorar a Deus. Anjos, astros, sol, lua, fauna, flora, tudo o que existe, tudo o que foi criado. Leiam depois o Salmo 148 e vocês vão ver isso claramente aqui. É convidado toda a criação para adorar a Deus porque Ele é o único digno e merecedor de toda adoração. Os animais adoram a Deus, a criação adora a Deus, as criaturas adoram a Deus, os anjos adoram a Deus, Deus, Ele é de fato aquele que é o único que merece toda adoração. Mas vamos voltar lá para Apocalipse, só para dar essa referência e confirmar, capítulo de número 6. Vamos lá, capítulo de número 6. Está tudo tranquilo aí, as irmãs? Posso seguir aqui? Nenhuma dúvida? As crises não estão reveladas aqui, foram arrebatadas aí? Não, está debaixo do manto. Como que está? Está tudo certo? Vamos lá, amadas. O capítulo 6, aqui a gente vai ver a abertura, opa, deixa eu ver aqui, a Eliana, a Eliana que estava com a gente, me parece, é isso mesmo? Era a Eliana, né? Ela voltou aqui, viu, irmã Roseli? Eu acho que a irmã tinha razão, acho que eram oito irmãs, né? Porque a Eliana voltou aqui, não sei se ela já estava dentro do começo, porque eu estou empolgado aqui, eu sou homem, vocês sabem que o homem faz uma coisa de cada vez, e olha lá, eu não sou como as irmãs, como as mulheres, que fazem 258 vezes, coisas de uma vez só, né? Então, eu tenho dificuldade, ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Ela era oitava, gostou. Era oitava, está vendo só? Então, 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 é isso aí, né? Como vocês têm mais esse radar que capta tudo, então, eu acredito em vocês, mesmo não tendo certeza de nada, eu creio em vocês. Vamos lá. Capítulo 6, vai ser agora aberto, né? Os selos, como eu disse, os selos são os anúncios. Então, a partir do capítulo 6, vai sendo falado o que vai acontecer. cada abertura de selo é o anúncio de algo que vai acontecer, tá? Então, passo a passo aqui. O capítulo 6 é onde começa efetivamente a grande tripulação, amadas, só para a gente entender. Então, o capítulo 4 mostra que a era da igreja já acabou, aí o capítulo 4 e o capítulo 5 mostram essa realidade, né? Da eternidade, Deus sendo adorado por tudo e por todos. O capítulo 6, então, vai mostrar agora o que vai acontecer na Terra, na perspectiva do céu. Então, olha só como é interessante, porque Deus não está mostrando para João o que vai acontecer na Terra pela ótica da Terra, mas o que vai acontecer neste mundo pela ótica da eternidade, tá certo? Né? Então, vamos lá. A abertura dos primeiros seis selos, são sete, mas aqui a gente vai ver seis selos. Agora, um dado importante, anotem aí para a questão didática, para ficar registrado e para vocês futuramente voltar nesse estudo e saber qual o caminho que deve pegar novamente, né? Porque eu sei que aqui a memória não garante não. anotem aí, então, esse capítulo 6 deve ser estudado, deve ser lido com mais duas passagens bíblicas, que é Mateus 24, então nós vamos fazer isso, né? Mas ficam aí registrados para que futuramente vocês vão rever aqui o estudo, alguma coisa, já sabe que é necessário, é preciso a gente pegar essas duas passagens bíblicas aqui para compreender o capítulo 6. Então, Mateus 24, do verso 5 ao 35, tá? Verso 5 ao 35 do capítulo 24 de Mateus. E também Daniel capítulo 9, tá? Então, olha só que a gente estudou lá nas primeiras aulas, né? O livro de Daniel, a escatologia lá no Antigo Testamento, Daniel e tudo mais, e olha como de fato ele vai corroborar para a compreensão aqui. Então, essas duas passagens devem ser lidas junto com o capítulo 6. Mateus 24, verso 5 ao 35, e o Daniel capítulo 9. Vamos lá. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Vamos lá, amadas, pegar lá o Mateus 24? Se vocês puderem, deixem aberto nos dois, se tiver duas bíblias, deixa aí uma em Mateus 24, e outra no capítulo 6 de Apocalipse. Se não, faz como eu, põe o dedinho aqui, que eu estou com um dedo aqui no Mateus 24, e outra mão no... E a gente vai fazer isso agora, Lê lá o 24, lê o 6, 24 de Mateus e 6. Então, capítulo 24 de Mateus, versículo de número 5, olha só, a gente vai ver, profecia de Jesus, a fala de Jesus, e o cumprimento agora em Apocalipse, tá? Então, capítulo 24, versículo de número 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E olha só como é cumprido isso, aqui no verso de número 2, do capítulo 6. Quem é esse que virá no nome de Cristo, dizendo que é ele? É o próprio anticristo. E aqui ele é representado como que está num cavalo branco. Essa representação de cavalo branco é justamente a falsa paz, tá? Então, no começo da grande tribulação, virá uma falsa paz. Isso, Paulo, lá em Tessalonicenses, eita, agora eu vou ter que ter mais de uma mão aqui, né? E a gente agora vai ter que acompanhar todos esses textos aí, tá? Mas vamos devagar pra gente compreender, não tem pressa, a gente precisa entender esses textos, tá? Porque eles são, de fato, eles se completam, Eles traem, é como um quebra-cabeça que a gente vai colocando as pecinhas aí. Então, lá na carta de Paulo, na segunda, desculpa, na primeira, primeira. Primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos de número 2, e o 3, principalmente, vai falar sobre essa ocasião aqui, ó. Primeira Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, Paulo escreve a respeito da segunda vinda de Cristo, o tema dessas duas cartas, principalmente, é esse, a segunda vinda de Cristo, tá? Então, olha só, primeira Tessalonicenses 5, 1 e 2, desculpa, 5, 2 e 3, porque nós mesmos, porque vós mesmos, sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, de uma forma, uma surpresa, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão, então haverá uma falsa paz, que é representada por esse cavaleiro do cavalo branco, então olha só, que é a falsa paz, né, cavalo branco representa a falsa paz, que é o próprio anticristo, o anticristo, a gente vai ver mais pra frente, mas já adiantando pra gente entender o todo aqui, ele será um governante mundial, né, é, aquele que terá o domínio ou o poder dado a ele por outros mais poderosos, mas ele será o principal, e ele será esse que trará uma uma aparente solução, uma falsa solução, né, para o problema mundial, problema econômico, enfim, todos os problemas estruturais, as guerras e tudo mais, esse líder, ele conseguirá articular tudo isso a ponto das pessoas acharem que ali estão vivendo uma paz mundial, que a gente nunca teve isso, né, essa paz mundial, desde que o mundo é mundo é guerra, e cada vez vem se intensificando, e um dos sinais que a gente vai ver, inclusive, são essas intensificações das guerras em âmbito mais, mais, em escala mundial, né, por assim dizer, então aqui simboliza, ó, um cavalo, um que estava sentado no cavalo branco, estava sentado sobre ele, e tinha um arco, olha que coisa interessante, foi lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer, dependendo da versão, vai estar para obter uma vitória, alguns pensam que esse aqui, mas um cavaleiro montado num cavalo branco com coroa, não é Jesus, ele não deveria representar Jesus, o próprio Cristo, não, quando a gente vai lá para o capítulo 19, aí eu quero ir com vocês para o capítulo 19 para a gente fazer essa comparação, tá, então o falso Cristo, o anticristo, olha como se assemelha até mesmo na representação, mas a gente vai ver as diferenças aqui, o capítulo 19, verso 11, a partir do verso 11, ele vai falar aqui sobre o Cristo, aqui de fato é Jesus, né, e olha como é muito parecido, capítulo 6, vamos tentar fixar isso na nossa memória, tá, capítulo 6, um cavaleiro, um cavalo branco, foi lhe dado uma coroa, né, com um arco, e saiu vitorioso para vencer, olha como dá a impressão que talvez seja o Cristo, mas olha o capítulo 19, verso 11, e vinha o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleia com justiça, seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, né, muitos arcos, muitas coroas, tinha um nome que está escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e seguiu-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, quando a gente compara essas duas figuras, o capítulo 6 e o capítulo 19, a gente vê algumas diferenças, vamos lá comparar as diferenças, capítulo 6, cavalo branco, capítulo 19, cavalo branco, simbolizando ambos a paz, só que o capítulo 6 é uma falsa paz, e o capítulo 19, de fato, a única paz, né, no capítulo 6, tem alguém montado sobre o cavalo, capítulo 19 também, capítulo 6, foi, aliás, ele é anônimo, ele não tem nome, o capítulo de número 19, ele tem nome, se chama palavra de Deus, fiel e verdadeiro, o capítulo 6, ele está sozinho, ninguém está com ele, capítulo 19, ele vem acompanhado com um exército celestial, né, que a gente vai ver que representa a própria igreja, os salvos, e tal, também montado em cavalos brancos, o capítulo de número 6, ele tem um arco, observe, não tem flecha, não tem munição, é um falso poderio, o capítulo de número 19, a arma desse cavaleiro, que é o próprio Jesus, é a espada, é a sua palavra, que tem poder, né, o capítulo de número 6, foi lhe dado uma coroa, olha só, né, foi dado para ele, não tinha, o capítulo de número 19, ele já veio, Jesus, com várias coroas, com vários arcos, com vários diademas, isso simboliza, todas as batalhas, que Jesus venceu, em todo o tempo, da criação, até a consumação, amados, nunca perdeu nenhuma batalha, aqui ele vai sair vitorioso, para obter uma vitória, lá o capítulo 19, ele já é vitorioso, ele é triunfante, né, aqui é o falso Cristo, no capítulo 6, o capítulo 19, é o Cristo, o verdadeiro Cristo, aqui, como eu disse, ele não tem nome, não tem nome, não tem autoridade, o capítulo 19, ele é o rei, está escrito no assunto, seu peito na sua coxa, rei dos reis, e senhor dos senhores, perceberam a diferença dos dois, embora parece, né, bem semelhantes, nesses simbolismos, então, olha só, o anticristo, capítulo 6, e o Cristo, no capítulo 19, tudo bem, podemos seguir aqui, vamos nós, esse é o primeiro selo, participar de mais uma aula, de um dos nossos cursos, seminário de teologia, vida cristã, palavra da vida, espero que tenha te abençoado, não só alargado, o seu conhecimento teológico, mas que tenha também, atingido o teu coração, para que você possa, cada dia mais, reproduzir a vida de Deus, nas suas relações cotidianas, se você ainda não é, aluno oficial, de um dos nossos cursos, se inscreva, aqui, no contato que vai aparecer, do WhatsApp, também nos siga, nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe a vontade, e...